E o coordenador estadual da Defesa Civil falou sobre os acontecimentos provocados pelas chuvas no fim de semana em grande parte do Estado. Um fim de semana muito triste. Tivemos quatro óbitos, infelizmente, em razão das chuvas. E nós voltamos aqui para sensibilizar a nossa população, que acompanha as redes sociais, que confie em nosso alerta quando se tratar de chuvas intensas para a sua região. Se ainda não cadastrou, cadastre o seu CEP no número 4199. Basta enviar um SMS com o seu CEP para esse número e nós vamos enviar os alertas para a sua região. Confie na sua Defesa Civil, confie no governo do seu Estado de Minas Gerais. É importantíssimo. As vidas importam. As vidas importam muito.